O acidente foi registrado às 4h40 da tarde na PR-482, trecho que liga a cidade de Maria Helena e Nova Olímpia. Um veículo Toyota e um ônibus de trabalhadores rurais se chocaram frontalmente. Com o impacto, o motorista do carro, de 76 anos, ficou gravemente ferido e estava inconsciente na hora que a equipe de socorro chegou. E foi batido de frente com esse ônibus, um veículo, que foi arremessado em cima de um barranco. Um senhor, aparentemente, de uns 65 anos, eu creio que deve ter, ele ficou preso nas ferragens. No início a gente achava que ele estava preso nas ferragens, mas a gente observando no local, juntamente com a enfermeira Márcia, ele estava livre das ferragens, a gente conseguiu tirar ele do veículo. O ônibus realizava o transporte de cinco pessoas, sendo duas mulheres e três homens. Todos os trabalhadores rurais da usina. O motorista contou que estava trafegando o sentido Maria Helena, quando perto da curva reduziu a velocidade. Ele disse que não sabe se o motorista estava realizando uma ultrapassagem ou ele teria passado mal. Na frente do veículo, havia um caminhão. O motorista do Toyota invadiu a pista contrária. Eu estava descendo, uns 55 por hora, aqui tem que segurar. A hora que eu percebi que tinha um caminhão na frente dele, na pista contrária, eu só esperei a pancada. Na hora que eu vi, eu só pisei no freio e firmei no volante e ele bateu no meio mesmo. O dia que ele bateu, ele foi para o canteiro. Não tinha o que fazer? Não tinha. Não deu para fazer, não deu tempo para nada, nada. Foi um relâmpago. Ele estava tentando uma ultrapassagem? Então, eu não sei se era uma ultrapassagem ou ele passou mal na hora, ou eu estava dormindo. Eu sei que ele estava na minha mão mesmo, na minha pista, eu descendo e ele de encontro comigo mesmo. E para vocês, como que foi a situação? Foi bem assustadora. Meu Deus, eu nunca passei por isso. Se for a primeira vez, pensa num susto, é triste, é complicado. E aqui, o pior é que a rodovia aqui não tem acostamento, fica mais complicado para vocês, né? É complicado, é verdade. Eu só esperei a pancada mesmo, não deu para fazer mais nada. Só pisei no freio e segurei no volante para receber mesmo a pancada, porque não tinha o que fazer. Nenhum dos ocupantes do ônibus ficou ferido, apenas o condutor do carro. A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, mas não foi necessária a intervenção. Isso porque a equipe aqui do pronto atendimento de Maria Helena é quem fez o atendimento. Motorista da ambulância, junto com a enfermeira e mais uma auxiliar. O homem foi trazido até aqui o PA e depois foi transferido ao Moarama pela ambulância avançada do SAMU. O paciente foi vítima de um acidente alto ônibus, né? Chegou para nós com um TCE grave e uma fratura em membro superior esquerdo. Prontamente foi acionada a equipe do SAMU, chegou junto conosco aqui na unidade, onde estabilizamos o paciente e o paciente foi encaminhado ao Hospital C1000 para realizar exames de imagem e poder avaliar a extensão da lesão. Ele estava inconsciente? Estava inconsciente. O idoso foi encaminhado ao Hospital C1000. No local do acidente, uma equipe da Polícia Militar realizava o controle do trânsito devido à falta de acostamento.